Galera, vocês sabem que o canal DNX CSGO tem o prazer de ensinar vocês a ganhar skin, tem o prazer de ensinar vocês a profitarem dentro do CSGO, né galera? Então, basicamente, hoje eu decidi trazer um vídeo muito, mas muito, muito legal mesmo. Esse vídeo vai contar com que você possa, daqui a um tempo, tá ganhando uma faca totalmente de graça dentro do CSGO, tá bom rapaziada? Opa, tô falando? Então vem comigo, deixa o like, tá mano? No início desse vídeo, se você ficar demorando demais aí, não deixar o like, não tem graça, não tem graça, cara, não tem. Bom rapaziada, vamos lá então, se você chegou deixando like no início, você comenta aí abaixo e eu vou dar um coraçãozinho pra você então, demorou? Antes de começar esse vídeo, eu vou fazer um sorteio pra vocês e brevemente eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um sorteio de um CSGO Prime, porque tem vezes que eu tô vendo aí a galera quase se matando pro CSGO Prime, então eu vou ter que sortear esse CSGO Prime antes que essa rapaziada... Vamos lá rapaziada, eu vou fazer um sorteio, deixa eu ver qual skin que eu posso sortear. Eu acho que vou sortear essa USP TORC nova de fábrica. Pra participar é muito simples, é só você deixar o like aqui abaixo, você vai comentar algo legal sobre o vídeo, que você vai ver o vídeo até o final, tá? Você tem que assistir até o final. Comenta algo interessante que o senhor viu durante o vídeo, a partida ou qualquer coisa que for acontecer aqui agora. E aí comenta USP TORC hashtag sorteio, tá bom mano? Lembrando, tem que deixar o like. Se não deixar o like, não participe. Quando for fazer o sorteio, lembra de estar inscrito no canal. Se você não estiver inscrito no canal, como é que você vai receber a notificação que você ganhou a skin, né mano? Então não dá esse mole não, se inscreve aí no canal, fechou? Vamos lá rapaziada, tamo aqui... Ô, você tem que pôr na tela do CS animal, não é assim fácil. Ah, eu já pus, eu sou mais animal do que animal. É o seguinte rapaziada, tamo aqui dentro do CS GO hoje e eu vou mostrar pra vocês, e eu vou mostrar pra vocês como que eu consegui muitas skins de graça, e vou tentar mostrar pra vocês, pra ensinar vocês a como fazer isso, tá bom? Primeira coisa galera, é vocês vão ter que achar skins que não valem nada. Skins que você tem no seu inventário, que é uma coisa mais linda, que é a mais cara do jogo, tá entendendo? As coisas mais caras do jogo que você vai pegar aí pra você, entendeu? Essas skins mais caras, você vai pegar elas e vai vendê-la na Steam galera. Mas antes disso, vamos... É basicamente, não sei nem porque eu vim pro CS, que o que nós vamos fazer é na Steam, né? Bom rapaziada, vamos lá então. Estou aqui na minha Steam, vamos aqui no inventário, tá? E aí, eu tenho uma extensão, guys, que chama Xiu On, Xiu, Xiu, Xiu On. E o que você pode fazer galera? Aqui você tem a opção de Kick Sell, Kick Sell Tits. É pra vender rápido, vender na hora. Aqui já tá sendo anunciada, esse pá já vendeu, beleza rapaziada? Aí você vai pegar as skins que você... É barato, skins barata demais, não compensa nada aí pra vocês, né galera? Skin aqui ó, o que eu vou fazer com essa skin? Vou vendê-la, claro né mano? O que eu vou fazer com essa skin aqui? Eu vou vendê-la mano, eu vou vendê-la, o que der pra me vender, eu vou pegar e vou vender, tá rapaziada? Tá, mas é só isso? Não, calma. Você pode vender grafite, pode vender tudo. E aí galera, eu vou mostrar pra vocês que chegou a melhor parte deste vídeo. Qual que é a melhor parte? A malandragem. Qual que é a malandragem, galera? Vocês vão vir aqui, vai pesquisar o nome de uma menina. Vamos pôr aqui, Daniela. Deixa eu ver, Daniela. Tomara que seja... Pode ser Daniela morto. Você é a pessoa mais natural possível. Daniela Ferreira. Deve ter um nome... Nossa senhora, 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 senhora. Só tem coroa aqui, velho. Daniela é nome de velho. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma foto da Marcela Diniz. Você vai salvar ela como um negócio. Você vai salvar ela. Vamos aqui na área de trabalho. Salvou a Marcela. Você vai pegar e salvar a Marcela. Vai trocar sua foto de perfil. Você vai trocar seu perfil por completo. Vai deixar seu perfil masculino entre outras palavras. Marcela Diniz. Tá bom, rapaziada? Você vai colocar aqui a Marcela Diniz. O nomezinho vai salvar tudo certinho. Então, seu perfil vai virar um perfil feminino. Claro que você tem que deixar ao máximo de feminilidade possível, galera. Que seja de apagar comentário. Você pode apagar. Quer dizer, pede amigos para comentar. Entendeu? Você tem que fazer um clanzinho. Essa é a realidade. Um clanzinho. Aí você vai fazer um clanzinho que os amigos vão comentar no seu perfil. Vai fazer seu perfil virar o mais verídio possível. Se possível, você pega um perfil de um Instagram. Uma amiga sua no Instagram. Ou coisa do tipo. Melhor, cara. Dez vezes melhor. Pega no perfil do Instagram. E aí, meus amigos, que vai começar a história. Você vai nos seus amigos aqui, ó. Você vai começar... Vai nos seus amigos. Tem 350 amigos. Nunca vi tanta pessoa assim. Você vai escolher aqui o tourzinho da vida aqui, ó. Itens no inventário. Eu vou ver o item no inventário. Ele tem caixas, galera. Tá vendo aqui, ó. E você vai cadear. Que lado do sujeito. Você tá entendendo? Você vai cadear. E tem duas caixas aí, ó. O senhor Zé. Você vai mandar assim pra ele assim. Turzinho, quer ver, ó. Enviar mensagem. Enviar mensagem. Aí vai abrir aqui, galera. Você vai falar assim. Olá, meu caro amigo. Recentemente... Recentemente... Nós... Recentemente... Nós jogamos uma partida top dentro do CS. Estou querendo pegar umas skins do CS. Então, estou vendendo minhas caixinhas. Caixinhas. Tá? Fala caixinha. Esquinhas. Bebê. Manda um bebê pra ele assim, entendeu? Você conhece o que? Drop, um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa. Com cupom promocional DNX. Se é igual, você ganha 50 centavos só de usar o cupom. E olha essas caixas aqui. Por fora que você tem vários métodos de depósito de skins. Até mesmo criptomoeda. Aí, galera. Você vai tentar fazer o... O maluco. Te mandam as caixas, mano. Caixas umas buladas. Não sei se Google é uma ofensa. E aí, mano. Não tem nada mais do que você vai fazer. Você vai vender. Cada caixa aqui, querendo ou não, é um real, mano. Tem caixa de dois real, cara. Entendeu? E por aí, vai. Aqui eu já tô com um e tanto, mano. Aí, é só você vendendo essas caixas. Entendeu, rapaziada? E vocês vai tendo o profit aí. E pegar muito, muito lucro. Você vai vender, mano. Você vai vendendo. Você vai ganhando skins. Você vai ganhando dinheiro. Entendeu? Você pode pegar uma skin mais ou menos. E aí, você pode montar um inventário somente fazendo isso, irmãozinho. Eu falo por isso porque eu já fiz... Não, eu nunca fiz isso. Vocês têm prova? Vocês não têm prova. Vocês não têm prova. Quando vocês tiverem prova dessa situação, vocês conversam comigo. Comenta aí o que você achou desse vídeo, meu mano. E se inscreve no canal pra fortalecer. Seja bem-vindo ao canal do NXS Go. Que só faz coisa boa pra vocês. Entendeu? Se deu certo, mano. Comenta aqui abaixo aqui. Se inscreve no canal. E participa do sorteio. Comenta a hashtag final. Chegou até o final. Um grande abraço. Se inscreve no canal.